E um dos maiores virais do ano continua sendo o quê? Golden Shower. Espero que até esse momento você já saiba o que é. Vamos falar sobre isso. Bom, Golden Shower continua estampando todas as redes, não é mesmo? Principalmente um programa ganhou destaque como viral, que é o Isso a Globo Não Mostra. Não sei se você viu, você viu? Então, obviamente eu vi e aqui mostra uma coisa interessante sobre o jornalismo viral. Como um assunto que aparentemente seria pequeno consegue encadear não só o Brasil, consegue encadear no mundo inteiro. O New York Times falou sobre Golden Shower, o Independent, o The Guardian, virou, no carnaval virou um motivo de deboche. Tem uma foto que foi tirada na Bahia, que é só aquela coisa deliciosa do Bahia, que mostra, vocês estão vendo aí, que mostra um banho, que você cobra dois reais, que chama Golden Shower. Mas aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa, como no jornalismo viral o que nasce na internet acaba bombando nas mídias tradicionais. Exatamente. Tentemente era o contrário, né? Então, começou com uma pergunta do Bolsonaro e encantou as redes todas. E a coisa ganhou realmente a bomba viral quando foi e virou deboche. Entrou no programa do Serginho Groisman. Aí cortou. Cortou. E depois entrou no domingo no Fantástico. Ou seja, o presidente nunca mais vai se separar dessa palavra Golden Shower por conta da questão da viralização das informações nas redes sociais. Acho que agora ele aprendeu, né? Não sei. Sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.